Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e hoje Deus vai falar ao seu coração, pois se Ele te trouxe aqui, não foi por acaso. A palavra de Deus tem um propósito e ela não volta vazia. E se várias pessoas se unem com fé no propósito de ouvi-la, milagres acontecem. Porque Deus é Deus de poder e a sua palavra é viva. E ela vem para realizar a vontade de Deus aqui na Terra. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você entrou aqui neste canal, fica até o final para receber a mensagem que Deus quer te dar. E profetize com fé para realizar as suas bênçãos. Senhor, faça o teu milagre em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Entregue os teus planos para Deus e confia. Senhor, faça o teu milagre em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos primeiramente te agradecer por tudo o que representa para nós. A ti consagramos o nosso dia para que tome a direção da nossa vida e que assim a tua vontade seja feita e a tua glória se revele em nós. Pedimos perdão, meu Deus, de todos os nossos pecados e todos os erros que cometemos. Concede-nos a sabedoria para errar menos e acertar mais. Traga-nos o livramento de toda obra maligna que tentar contra nós. Ajuda-nos a não ceder ao pecado e a ficar longe dele para não sermos consumidos pelo mal. Permita-nos escutar a tua voz, Senhor, e a conhecer o teu querer para nós. Capacita-nos a entender a tua palavra e a seguir os teus ensinamentos. Traga-nos a tua luz nesse dia para iluminar tudo ao nosso redor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor entre na vida de cada pessoa que ora comigo e realiza o desejo do seu coração. Abençoa, Senhor, a sua família e abra todas as portas e caminhos da sua vida. Traga o emprego que ela tanto precisa, aumenta a sua renda, fortalece o seu trabalho. Multiplica suas finanças e traga o sucesso para o seu crescimento profissional e financeiro. Coloca o pão sobre a mesa, meu Pai. Multiplica os seus frutos. Transborda de provisão a sua casa e derrama a tua fartura e abundância. Traga a harmonia para os seus relacionamentos. reestrutura o seu lar. Restaura os casamentos em conflito e enche de amor os seus corações. Elimina com as suas dores, Senhor. Cura todas as suas feridas e leva embora com toda a enfermidade do corpo e da alma. Restaura o equilíbrio das suas emoções. Leva embora com todo o espírito de cansaço e desânimo. Elimina com toda a depressão e ansiedade e traga uma nova alegria de viver. Renova suas energias e traga disposição para buscar os seus sonhos e realizar os seus projetos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está ainda 1, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. O Senhor é bom, um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te adorar. Porque o Senhor é bom e nos tempos de angústia nós buscamos refúgio em ti. Confiamos em tuas mãos sobre nós, Senhor, protegendo os nossos passos e nos guiando em todos os nossos caminhos. O Senhor é a força da nossa vida e em ti depositamos toda a nossa fé. O Senhor é a fonte das nossas conquistas e toda a nossa sabedoria vem de ti. O Senhor é a nossa luz que afasta toda a escuridão ao nosso redor. Enche-nos com a tua glória, meu Pai, e converta em bênçãos cada maldição do nosso caminho. Revela em nós, Senhor, todos os segredos que estão escondidos. Faça-nos conhecer as tuas verdades e nos permita desfrutar da tua justiça. E assim te louvarmos e te adorarmos eternamente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da montandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a ti, para que realize todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. Entra, Senhor, com a tua providência na vida de cada pessoa que ora comigo e derrama as tuas bênçãos sobre ela. Abençoa, Pai querido, a sua vida, a sua casa, a sua família. E traga a orientação para qual caminho ela deve seguir. Concede a cura, Senhor, da sua doença. Traga a vitória para a sua causa na justiça. Libera a sua aposentadoria, meu Deus. Deus, realiza a compra da sua casa própria. Manifesta o seu carro e autoriza a quitação de todas as suas contas. Abençoa, Senhor, todos os teus passos. E traga a proteção e o livramento de todos os teus inimigos. É isso que te pedimos, meu Pai. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.